Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um alto Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando andei de avião pela primeira vez Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia, então volta pra mim É raro, mas acontece com frequência Te encontrar na sexta virou dependência Eu tento sair dessa armadilha e quanto mais eu fujo mais Te encontro mais De segunda a quinta tentando te esquecer E de sexta a domingo eu já tô doido pra te ver Não tô falando de amor porque dói o peito Tô falando de vício nesse beijo A desgramada afeta o meu juízo E tentando esquecer eu ligo Desgramada viciante Esse seu beijo é droga e o meu coração Desgramada afeta o meu juízo E tentando esquecer eu ligo Desgramada viciante Esse seu beijo é droga e o meu coração fumante Ô mulher, não somos mais bons amantes Se o saldo na conta tá baixo E a fatura tá alta A culpa é na desgramada Ô mulher viciante É raro, mas acontece com frequência Te encontrar na sexta Te encontrar na sexta virou dependência Eu tento sair dessa armadilha e quanto mais eu fujo mais Te encontro mais De segunda a quinta tentando te esquecer E de sexta e de sexta E de sexta a domingo eu já tô doido pra te ver Não tô falando de amor porque dói o peito Tô falando de vício nesse beijo A desgramada afeta o meu juízo E tentando esquecer eu ligo Desgramada viciante Esse seu beijo é droga e o meu coração Desgramada afeta o meu juízo E tentando esquecer eu ligo Desgramada viciante Esse seu beijo é droga e o meu coração fumante Ô mulher, não somos mais bons amantes Pedro Soares, o chefe chegou, bebê É de Estrela Divulgações O Moral de Feira de Santana Respeito do chefe, menino Começa a moda Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afogou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas noitadas, ficadas erradas Haja corrigiria Haja corrigiria o preço, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro Pra mim Haja corrigiria o preço, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro Pra mim Haja corrigiria o preço, olho vermelho Seu coração contesta As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas noitadas, ficadas erradas Haja corrigiria o preço, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja corrigiria o preço, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja cor de ir Desse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Vem com Pedro Soares, menino O chefe Cê é Pedro Soares, o chefe chegou Respeita, meu filho Começa a roda Vai com calma aí, moça Acabei de terminar E hoje eu tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento E é que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento E é que a minha vontade Só tá perdendo Do medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Me fale aí se vale a pena Seis e meia e o busro locado Tô todo acabado O corre tá pesado As sete ela chega do trabalho Mas eu tô cansado Vai procurar frete com o vizinho Aqui do lado Onde é açúcar O outro é café Mas no final eu já sei o que ela quer O povo fala que eu sou sonso de sonsa O povo fala que eu sou sonso de sonsa Não tenho nada o que procurar Tu faz café pra ele e o chá rola aqui em casa Isso é Pedro Soares O chefe chegou, bebê É de Estrela Divulgações O moral de Feira de Santana Seis e meia e o busro locado Tô todo acabado O corre tá pesado As sete ela chega do trabalho Mas eu tô cansado Vai procurar frete com o vizinho aqui do lado Onde é açúcar O outro é café Mas no final eu já sei o que ela quer O povo fala que eu sou sonso de sonsa Não tenho nada o que procurar no vizinho A vizinha acha que em casa O povo fala que eu sou sonso de sonsa Não tenho nada Tu faz café pra ele e o chá rola aqui em casa O povo fala que eu sou sonso de sonsa Não tenho nada o que procurar no vizinho A vizinha acha que em casa O povo fala que eu sou sonso de sonsa Não tenho nada Tu faz café pra ele e o chá rola aqui em casa O povo fala que eu sou sonso de sonsa Não tenho nada o que procurar no vizinho A vizinha acha que em casa O povo fala que eu sou sonso de sonsa Não tenho nada Tu faz café pra ele e o chá rola aqui em casa O povo fala que eu sou sonso de sonsa Não tenho nada o que procurar no vizinho O amizinho acha que em casa o povo fala Que eu sou sonso e sonso não tenho nada Tu faz café pra ele e o chá rola aqui em casa Respeita o chefe, bebê Ela sabe a verdade, perguntou por perguntar Quanto mais ia fingir dela fingir acreditar Eu peguei meu celular com orgulho Passei a senha e falei pode ler tudo Eu mal sabia que da conversa editada Ela tinha a versão completa Com as frases que apaguei Com a parte que me entrega Era minha tela contra dela Minha palavra contra dela Cada um a sua verdade Não é na minha conversa que tá faltando conversa É no seu print que botaram frase E eu nem ficava vermelho Gritei batendo no peito Não sou mentiroso Aí o desempate veio O meu áudio veio Dizendo foi gostoso O som é que fala que é a voz de outro É de Estrela Divulgações O Moral de Feira de Santana E eu peguei meu celular com orgulho Passei a senha e falei pode ler tudo Eu mal sabia que da conversa editada Ela tinha a versão completa Com as frases que apaguei Com a parte que me entrega Era minha tela contra dela Minha palavra contra dela Cada um a sua verdade Não é na minha conversa que tá faltando conversa É no seu print que botaram frase E eu nem ficava vermelho Gritei batendo no peito Não sou mentiroso Aí o desempate veio Com o meu áudio veio Dizendo foi gostoso Como é que fala que é a voz de outro Era minha tela contra dela Minha palavra contra dela Cada um a sua verdade Não é na minha conversa que tá faltando conversa No seu print que botaram frase E eu nem ficava vermelho Gritei batendo no peito Não sou mentiroso Aí o desempate veio Com o meu áudio veio Dizendo foi gostoso Como é que fala que é a voz de outro Oh, como eu quero um dengozinho Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de berço, safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de berço, safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo теперь Tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Tô precisando de tempo теперь Tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver O chefe diverte, ninguém perde o que nunca teve Vamos ver essa moto Casal, mas nada a ver da vida Você e essa cópia mal feita minha Se a aparência é meia boca, o beijo é meia língua Não vou desejar boa sorte pro casal Porque aí nem mandinga segura É só uma questão de tempo pra minha vida voltar pra sua Eu xipo a sua boca na minha boca Eu xipo o meu sobrinho Eu xipo o meu sobrinho Eu xipo o meu sobrinho Não vou desejar boa sorte pro casal Porque aí nem mandinga segura É só uma questão de tempo pra minha vida voltar pra sua Eu xipo a sua boca na minha boca Eu xipo o meu sobrinho E eu xipo o meu sobrinho E eu xipo o meu sobrinho E eu xipo o meu sobrinho Eu xipo a sua boca na minha boca Eu xipo o meu sobrinho, nome no seu Mandele xipar na sua vida E vem xipar você e eu Xipa a gente usando aliança Eu xipo o meu sobrinho, nome no seu Mandele xipar na sua vida E vem xipar você e eu Se é Pedro Soares, o chefe Sou eu que mando do seu coração E ei, por favor, me faz raiva Que eu não quero te querer Não me atende, nem responde De quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você nem sabe serei Pega outro na minha frente Beija lentamente do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma um atleta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Só me ajuda a te esquecer Só me ajuda a te esquecer Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma um atleta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Mas você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você nem sabe serei Pega outro na minha frente Beija lentamente do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma um atleta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Só me ajuda a te esquecer Só me ajuda a te esquecer Pega outro na minha frente Beija lentamente do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma um atleta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer A minha intuição não falha E é claro que eu não tava errado O beijo esfriou O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai Me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai Me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai Me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai Me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O chefe mais foda do planeta Em nome de Ashina Produções Anota esse nome, viu? O chefe chegou, bebê! A minha intuição não falha E é claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Oh Vai Me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai Me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai Me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai Me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O chefe mais foda do planeta Que eu sou O chefe mais foda do planeta Achando que você me amava Caí de cabeça nessa relação Mas não era assim que você pensava E acabou de vez com o meu coração E acabou de vez com o meu coração Criou um personagem que eu não sabia atuar E esqueceu do tanto de amor que eu sabia dar E brincou e me usou E quando não serviu mais Eu recebi o ator Fala se isso é amor Se por amor eu não sou bom ator Um personagem pra ir bem nesse teatro Tem que aceitar o papel de abestalhado Me fala se isso é amor Se por amor eu tô ferrado Se por amor eu tô ferrado Vai ver que eu sou o personagem certo Mas no papel errado Tô caindo fora de esse seu teatro Pedro Soares o chefe Criou um personagem que eu não sabia atuar E esqueceu do tanto de amor que eu sabia dar E brincou e me usou E quando não serviu mais Você me latou Fala se isso é amor Se por amor eu não sou bom ator Um personagem pra ir bem nesse teatro Tem que aceitar o papel de abestalhado Me fala se isso é amor Se por amor eu tô ferrado Vai ver que eu sou o personagem certo Mas no papel errado Me fala se isso é amor Se por amor eu não sou bom ator Um personagem pra ir bem nesse teatro Tem que aceitar o papel de abestalhado Me fala se isso é amor Se por amor eu tô ferrado Vai ver que eu sou o personagem certo Mas no papel errado Tô caindo fora de esse seu teatro Alô, Rick Pimenta História o chefe, menino Pedro Soares Tem que respeitar Toca! Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha do que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Me diga quem é esse que não chora na moda dessa? Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o tempo perdido Cada detalhe E cada detalhe vai somar Fui desatento Meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Desfretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintam as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor Perdão, amor Se leva em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei Só olha pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que eu perdi Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Fui desatento Meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Desfretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintam as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor Perdão, amor Se leva em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei Só olha pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que eu perdi Foi um grão E quantos grãos E quantos grãos deixei cair E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Perdão, amor Se leva em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei Errei Só olha pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que eu perdi Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Arroba Pedro Soares, o chefe Segue lá no Instagram Arroba, chefe Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Quando que você, o príncipe encantado O conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como que você, o príncipe encantado O conto de fadas que tu foi fazer Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Então não vem dizer Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? É gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Quer saber por que eu te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção E é que o meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações E ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Quer saber por que eu te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção E é que o meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações E ainda não te superei Eu sou imaturo demais na minha vida Eu sou imaturo demais pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Tá no outro Eu te ver Música